Satoru Gojo era quase uma divindade andando na terra, seus poderes são praticamente paradoxos físicos e o que poderia vencer as leis fundamentais do universo? Bom, a arrogância, afinal ele era o mais forte porque era Satoru Gojo ou era Satoru Gojo porque era o mais forte? Essa pergunta quase filosófica finalmente é respondida quando Gojo decide abandonar o título de mais forte e escolhe qual caminho seguir no aeroporto da vida após a morte. Morre o mais forte, nasce o fantasma dele. Quer saber como o destino trouxe Gojo de volta à vida? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né? Passou as 72 horas? Gojo voltou mesmo ou não? É um fantasma? É um espectro? Várias teorias pra explicar o que apareceu ali na frente do Sukuna. Só que eu trouxe aqui pra vocês uma informação diretamente do mangá em como o destino pode trazer Gojo de volta à vida. Fora isso, uma explicação muito interessante colocada fora, fora do mangá que já dava uma dica pra lá de curiosa sobre a ressurreição de Satoru Gojo. Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste a Namaciota. Se gostar eu peço pra se inscrever. Se você é um fã do Gojo, nível Gojo e esperou 72 horas, dispara o dedão no like. E agora com vocês, tudo sobre o retorno do fantasma do mais forte. Então vamos lá meus amigos. O Jutsu Kaisen 260 deixou um gostinho de esperança nos fãs. Ao final, o Sukuna presencia a aparição do fantasma do mais forte, aquele que ele matou com as próprias mãos. E claro que as possibilidades pra explicar o que é aquilo são diversas, porque a cena toda é misteriosa. Desde os olhos do fantasma, que estão mais escuros do que os seis olhos costumam mostrar ao longo da série. Chegando até mesmo a nos perguntarmos, quem disse expansão de domínio? Sukuna? Yuji? Ou esse espectro de Gojo? Então, pode ser realmente uma visão de Sukuna, um poder de Yuji. Pode ser Yuta que copiou a habilidade do Kenjaku. Ou talvez o próprio Kenjaku que está usando o corpo de Satoru. O Yui que usou algum poder quebrado. Pode até ser as garras de Yuji que acertaram o peito de Sukuna um momento antes dele ver essa aparição. Talvez as garras tenham efeito venenoso que causa alucinações. Mas claro, a mais esperada por todos é Shoko trouxe Gojo de volta à vida. São muitas opções, mas eu quero lembrar vocês aqui de uma coisa. O destino e como ele está a favor do retorno de Gojo. Um breve adendo, né galera? O capítulo que pode confirmar se esse é o fantasma de Gojo ou não, sai um dia após eu postar esse vídeo. Então, se mudar alguma coisa. Se for Gojo, beleza. Se não for, desconsidera, tá bom? Lembra que eu fiz antes do lançamento. Mas vamos lá. Eu fiz um vídeo sobre o retorno de Satoru Gojo. E como um vídeo promocional da Shonen Jump usava na capa até mesmo a flor de lótus. Essa flor é ligada à ressurreição. E também vimos ela na cena do aeroporto após a morte de Gojo. Sete flores de lótus, sete passos de Buda para a sua ressurreição. Tem toda uma temática aqui de iluminação nessa cena da morte do Gojo. Da flor de lótus, a quantidade ligado sim à Buda voltando como ser iluminado. Então, quando anunciaram esse vídeo extra, colocaram essa flor de lótus de Thumbnail. Depois eles mudaram, mas eu até consegui salvar ela. Só que quando eu fiz esse vídeo aqui para o canal da volta do Gojo, o vídeo da Jump ainda não tinha sido lançado, galera. Porque ele estava programado para depois. E bem, o vídeo foi lançado e é muito peculiar. Tudo porque ele tem 12 horas. Sim, 12 horas e mostra diversas cenas do mangá. Tudo para promover o novo volume 26. Só que essa Thumbnail com a flor de lótus que foi alterada depois foi uma aposta muito certeira. Por quê? Esse vídeo gigante da Jump, que está disponível aí no YouTube, sugere fortemente sim o renascimento e a iluminação de Satoru Gojo. Tudo porque ela expande a cena do aeroporto. Sim, o vídeo mostra o aeroporto completamente vazio e o avião visto no painel final da cena do mangá. Em primeiro lugar, é importante notar que o aeroporto em si não representa a vida após a morte, mas sim um limbo entre a vida e a morte. Então, sabendo que o aeroporto surge vazio nesse vídeo, o que não aparece no mangá, pode significar que Gojo já fez a escolha entre ir para o norte ou ir para o sul. Isso é ainda evidenciado pelo fato de Gojo ser visto dando adeus a Geto no final da cena do mangá. Assim como o fato de vermos no vídeo que o avião ainda não decolou no final da cena, que pode simbolizar que Gojo ainda não passou para o outro lado. O capítulo 230 já sugeriu um potencial renascimento de Gojo através do próprio Sukuna, porque na tradução oficial o Sukuna chama Gojo de medíocre. Só que em japonês o Sukuna usa a palavra bombu, que é utilizada para se referir a uma pessoa que não é iluminada no budismo. E o interessante é que o capítulo 236 é intitulado Vá para o Sul. E Gojo expressa claramente sua satisfação e sua falta de arrependimento. Porém, como Gojo reitera no capítulo, usando a analogia das flores que passou a vida inteira se perguntando se é a sua força que define sua identidade, como diz Geto, ele nunca teve certeza se é Satoru Gojo porque é o mais forte ou se é o mais forte porque é Satoru Gojo. E essa pergunta filosófica é muito importante porque agora que Gojo foi derrotado por Sukuna, a sua identidade como o mais forte foi eliminada pelo rei das maldições. Gojo agora pode abandonar o seu antigo eu que era definido apenas por força e seguir para o norte, como explicou Nanami, e então nascer de novo. Sugestões sutis durante o mangá apontam para Gojo sacrificando os seis olhos ou pelo menos um dos seus olhos em um voto vinculativo para o seu retorno. O olho direito de Gojo em particular pode ser aquele que ele acabou sacrificando, visto que seu olho direito fica nas sombras por diversos momentos da luta contra Sukuna, bem como na aparição atual desse fantasma dele. Temos essa estranha ilustração que foi apresentada também para o lançamento do volume 26, onde foca fortemente no olho direito de Gojo. Só que não temos nenhum contexto para essa ilustração, tudo porque ela não existe oficialmente lançada no volume. Ou seja, ela só existe para essa divulgação do vídeo misterioso e para o volume 26. Agora, sabendo disso, voltemos para dentro da série. Eu acredito que se for Gojo mesmo esse fantasma, eu vou estar certo nas minhas apostas antigas que tem algo a ver com o destino e talvez inclusive com o Sukuna assumindo o sinal de Gojo para a expansão de domínio. Sim, o Sukuna mudou o sinal para a sua expansão de domínio e está utilizando a mesma que Gojo, o que pode ser algo maior para o seu retorno. Porém, o destino desempenhou um papel muito importante na história de Jujutsu Kaisen e no que define o renascimento dos seis olhos. É afirmado que os seis olhos sempre estiveram ligados ao mestre Tengen e ao vaso de plasma estelar pelo destino. Ou seja, meus amigos, os seis olhos sempre renascem quando o Tengen tem que iniciar uma fusão. E o que está para acontecer agora, né? Então isso sugere um voto vinculativo criado por Tengen com a família de Gojo no passado. Porque em algum momento no passado, o Kenjako, ele foi derrotado por dois usuários diferentes dos seis olhos. Após a sua segunda derrota, ele decidiu não se arriscar mais e matou um usuário dos seis olhos um mês depois que ele nasceu, um bebezinho. Só que o Kenjako, apesar de ter feito o mesmo com o vaso estelar, os seis olhos reapareceram ao lado de um novo vaso estelar no dia da fusão. Ou seja, eles voltam. Esse destino, porém, foi quebrado por Toji quando o homem sem energia amaldiçoada e sem vínculos ao Jujutsu matou o receptáculo de plasma estelar. E isso, em tese, rompeu as correntes que os ligavam. Mas, ficamos sabendo que havia outros vasos de plasma estelar e isso incluía até mesmo Yuki Tsukumo. E mesmo Tengen caindo para Kenjako, ele está por aí, esperando a sua fusão com a humanidade. Ou seja, o voto vinculativo dos seis olhos, tecnicamente, ainda pode estar funcionando. Não sabemos, claro, se isso significa que volta a mesma pessoa que nasceu com os seis olhos ou outra pessoa herda. Inclusive, é por isso que tem as teorias do Yuta receber os seis olhos, porque ele também é um descendente direto da família de Gojo. Eles têm um ancestral em comum. Então, Yuta pegando os seis olhos seria interessante e pode estar ligado a essa coisa do destino. Mas eu sei que vocês querem que seja o Gojo voltando. Então, vamos manter essa linha por enquanto. Agora, um ponto que eu adoraria ver é o fato do Sukuna sim ter assumido o canto, os símbolos de Gojo, para ativar a sua expansão de domínio. Porque pode ser algo relacionado a esse retorno do fantasma. Por quê? Talvez o Sukuna tenha quebrado algum voto vinculativo. E eu adoraria ver o que a quebra de um voto vinculativo faz com o usuário de Jujutsu. Então, eu gosto de Gojo encontrando aqui essa iluminação. Eu sempre fiquei um pouco confuso durante o andamento da luta dele contra o Sukuna. Porque o comportamento de Gojo, ele foi ficando visivelmente mais errático ao longo dessa batalha. E a certa altura, eu acredito que ele abandonou completamente qualquer apego que tinha. E abraçou uma forma de individualismo mais absoluto. Muito semelhante ao próprio Sukuna. Sua ida ao aeroporto significa que o Gojo travou uma batalha para recuperar sua real identidade. E abandonou o ego do mais forte. Ele se despiu do superficial e emergiu como seu verdadeiro eu. A personalidade do mais forte tornou-se um fardo. Uma fachada que o separava dos outros. E o conceito do infinito que o definia, também acabou isolando ele. E agora, não é o fantasma que vemos. Pode ser o Gojo, mas não como o mais forte. E sim, um homem pronto para confiar agora nos outros, nos seus estudantes. Ansioso para interagir com os fracos e também ajudá-los a se fortalecerem. Um caminho para humildade. Assim como o Buda. Esse é o real significado do fantasma do mais forte. Essa persona de Gojo realmente morreu na luta contra a Sukuna. Só que agora ele transcedeu a necessidade de um título e nutre um novo tipo de força. Que está enraizada no seu verdadeiro ser. E em suas conexões filosóficas com todos os outros. Eu não acho que a Kutame dedicaria tanto tempo aos painéis para Uyuu. E teletransportando, levando os corpos dos falecidos para Shoko. 4 vezes separadas. E ainda colocando o próprio Sukuna explicando e duvidando das capacidades de Shoko de conseguir curá-los. Ele, não sabendo nada sobre a técnica de Uta Rime, casa muito bem com o seu susto ao ver o fantasma na sua frente. Então, como vai a história a partir daqui, na minha opinião, se o Gojo realmente voltar? O Sukuna, já sendo quase derrotado, só vai ter uma opção. Ativar a fusão. Algo construído desde a luta entre Kenjaku e Yuki. Precisaremos que todos contestem. Porque não crê que Yuji e Todo possam lutar contra essa fusão sozinho. Ainda mais que o Sukuna pode usar mais votos vinculativos para assumir o controle dessa fusão. Enfraquecendo ainda mais o seu vínculo com o Megumi. E isso daria a Yuji a chance de entrar no domínio interno de Sukuna e lutar contra sua alma junto com o Megumi. Enquanto todos os outros ficam no mundo real lutando contra a fusão final do mestre Tengen. Liderados, claro, não pelo mais forte, mas pelo fantasma daquele que foi um dia e acabou escolhendo renascer de uma forma completamente diferente. Afinal, quem conhece os outros é sábio. Mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Interessante, né galera? Sei que vocês estão ansiosos para ser o Gojo. Tem um monte de opção viável aí. Pode ser até a alucinação, pode ser o Sukuna perto da morte, pode ser o Yuji, pode ser o Yuta. Mas eu espero que seja o Gojo, tá bom? Ele é o personagem mais querido de toda a série. Tem umas dicas já deixadas a essa construção que o Akutami colocou sobre o Renascimento, sobre as Flor de Lótus, sobre diversos... Até mesmo esse vídeo promocional que tem artes feitas pela Akutami que não estão dentro dos volumes. São dicas preciosas. O aeroporto está vazio. O avião ainda não decolou. Ou seja, Gojo ainda não partiu para o além. Essa é uma dica preciosa. E eu acho que seria muito interessante sim ter o seu retorno. A fusão sendo iniciada e ele tomando a frente nessa batalha que fica contra essa criatura. Enquanto o Yuji dá conta da alma do Sukuna. E você? Acha que o Gojo realmente voltou? Concorda com a ideia do destino entrelaçado entre Mestre, Tengen e os Seis Olhos? Deixa suas teorias, seus pensamentos aqui. Acabou a espera. Acabou as 72 horas. Tá bom? Deixa o like. Até mais de... Fui! Fui! Amém.